E se eu tivesse o poder da caneta, como eu escreveria um segundo filme de Kalis Machado? É justamente isso que eu vou te revelar aqui no nosso vídeo de hoje do TeleRuvi. Então, obviamente, se você é Kalista, não sai daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuvi, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuvi, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo. E vai se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Kalis Machado, fechou? E galera, obviamente, para começo de conversa, vamos dar um título aqui para o nosso segundo filme de Kalis Machado. E obviamente, se eu fosse o escritor de Kalis Machado, a primeira coisa que eu faria era atender os pedidos aí, os inúmeros pedidos dos Kalistas, que era fazer um filme focado no casamento do Dalio. Então, obviamente, o título desse filme eu colocaria de Um Casamento Muito Kalis, já que o outro foi Um Aniversário Muito Kalis. No filme em questão, eu batizaria de Um Casamento Muito Kalis. E o meu filme seria focado no casamento do Dalio, até porque já está mais do que na hora. Já são duas temporadas e um filme inteiro, então já está na hora desse nosso casal aí oficializar essa união. E o meu filme seria escrito da seguinte forma, pessoal. O filme começa a se passar um mês depois do aniversário da Kalis. As primeiras cenas que vemos são Kalis e Dante fazendo os últimos ensaios para sair em turnê. Kalis e Dante vivem o seu melhor momento, tanto no seu relacionamento, como profissionalmente. Ambos estão em pura sintonia e só no love. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, sem ignorar o final lá do filme Um Aniversário Muito Kalis, a gente já começa aqui fazendo essa sintonia, essa total ligação aqui entre a forma como terminou e já para dar andamento aqui na nossa proposta central de casamento do Dalio. Vamos ver. A essa altura, o início da turnê de ambos é destaque em diversos jornais televisivos na Colômbia. Após muito ensaio, Kalia e Dante abrem a turnê na Colômbia ao som de Maury Tan Ayone. Rapidamente, vemos a turnê se passando por diversos países da América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai e até no Brasil. Sucesso por fim, a turnê retorna para o seu último show em Bogotá. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, como vocês viram aqui, né, eu dei aquela pincelada no evento que já estava previsto para acontecer lá, que como quem assistiu o primeiro filme de Kalis Meshap sabe que o Storm convidou a Kalis e o Dante para fazerem uma turnê mundial juntos. E aqui nesse segundo filme, a gente, claro, teria que ver essa turnê acontecendo para não ficar sem sentido. Surpreendendo a todos, ao final do último show da turnê em Bogotá ao vivo, Dante saca um par de alianças e pede Kali em casamento perguntando Kali, quer se casar comigo? A Kali se emociona no momento e aceita respondendo É claro que sim. Ambos se beijam então e o público aplaude e vai à loucura gritando Dali, Dali, Dali Stormi vê a cena e se emociona e cutuca a Lisa dizendo Olha como eles são tão lindos Passam-se alguns dias e Kali e Dante estão prontos para se casar Nesse dia retornam Mike, Caridade, Charlie, a senhorita Abron House e a mãe da Kali Quando tudo parece estar perto de caminhar para um final feliz na vida do Dali Surge porém algo inesperado Uma fã obcecada por Dante e inconformada com o fato do seu ídolo estar prestes a se casar com outra garota ou a borda poucas horas antes do casamento no seu quarto de hotel E o pede um autógrafo Dante pede a ela uma caneta Ela diz que não tem Ele pede então um minuto a ela e diz que vai buscar E olha galera, nunca confiem em ninguém E olha só porquê No momento de distração do Dante para buscar a caneta A fã obcecada se aproveita Porém para roubar a chave do seu apartamento Que estava em uma mesa próxima à porta E nisso, tranca Dante numa tentativa desesperada de impedir que seu ídolo se case com Kali E é meus amigos e minhas amigas É claro que eu iria ter que pôr um pouquinho de suspense Porque a vida do Dali nunca foi fácil Então obviamente que nesse segundo filme aí O casamento também não poderia ser algo tão facilzinho de acontecer Enquanto isso, no local do casamento Tina estranha a demora de Dante para chegar ao local E tenta contato com ele por celular e pela internet Porém completamente sem sucesso algum Com Dante sem final nenhum de vida Tina decide averiguar o que houve com o seu irmão E vai até o seu apartamento Ao chegar lá, Tina se depara com Dante trancado E pedindo socorro desesperado Além disso, ela identifica um bloqueador de sinal instalado na porta do apartamento de Dante E passa a entender o porquê ela não conseguia Quando tentava contato com ele de forma alguma Ao ver o desespero de Dante Tina diz a ele que vai até o síndico do prédio Para pedir ajuda Ou seja, o clima está esquentando aqui Mas fica ligado que vai esquentar mais ainda No momento que Tina corre para ir ao síndico Porém, a fã maluca por Dante aparece na sua frente E diz que o seu Dante não vai casar com ninguém que não seja com ela Tina e ela entram então em luta corporal Durante a luta, Tina leva vantagem E corre e consegue entrar no elevador E assim aperta o botão para o térreo Pouco antes das portas estarem para se fechar no elevador A fã doida também consegue entrar no mesmo E Tina e ela continuam a lutar enquanto o elevador desce Quando o elevador desce, o síndico vê as duas garotas brigando E parte para separar Tina explica o que houve ao síndico Que rende a fã maluca Que fica completamente inconformada Nesse momento, o síndico também recupera a chave do apartamento de Dante Após recuperar a chave O síndico abre a porta do apartamento de Dante E ele sai voado para o casamento ao lado de Tina Ou seja, vamos ver no que vai dar o final dessa história hein galera Tá emocionante Eu pelo menos acho que eu escrevi algo aqui de certa forma Para dar um friozinho na barriga de vocês aí calistas Começa a tocar a música do casamento E Kali entra em desespero com a demora de Dante E já esboça até uma cara de choro Quando todos já achavam que Dante não chegaria Dante porém chega e diz olhando para a Kali Dá-lhe para sempre Kali e Dante se casam então Ou seja, graças a Deus o casamento Dali sai do papel Passam-se alguns dias do casamento E Kali sente uns enjôos E Dante decide levar Kali ao médico Ao chegar ao médico O doutor após examinar Kali Dá os parabéns aos dois E diz que ambos vão ser papais Para contar a notícia a todos Kali e Dante dão uma festa E anunciam dentro da festa que vão ser papais a todos No final os dois se beijam E o filme termina com a mensagem que continua E bom meus amigos e minhas amigas Se eu fosse o escritor de Kali e Meshap Assim dessa maneira eu escreveria um segundo filme de Kali e Meshap Ou seja, eu arrumei história aí Arrumei pano para manga para quem dizia que a história estava completamente fechada Provando assim que com certeza sim Que eles quiserem eles podem fazer sim Um segundo filme de Kali e Meshap Basta a Maia, basta os escritores E o restante do elenco da série Querer fazer esse segundo filme Que com certeza não vai arrancar pedaço de ninguém Não vai levar muito tempo Porque como sabemos pessoal Esses filmes aí que a Nickelodeon produz Costumam a levar pouco tempo de produção Então pessoal sim Basta somente eles quererem fazer Esse segundo filme de Kali e Meshap E tirar essa ideia do papel E dar o nosso tão esperado Casamento Dali Mas agora chegando ao final Desse meu vídeo de hoje Me conta aí tudo o que você achou Do meu segundo filme de Kali e Meshap Que eu escrevi aqui Você gostou da minha história Acrescentaria algo a mais na mesma Me conta aqui embaixo Tudo o que você achou Desse segundo filme Um casamento muito Kali Que eu escrevi aqui Comenta aqui embaixo Toda a sua opinião Fechou? Dessa forma Sem se estender mais O nosso vídeo de hoje Do TeleRubia Vai ficando por aqui E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se descer aqui embaixo E se inscrever no nosso canal Fiquem todos com Deus Abração e Fui pessoal